e fala pessoal tudo bem com vocês sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e pessoal vídeo de hoje eu vou fazer uma quiabada aqui com machixe certo e para essa quiabada aqui eu comprei aqui ó meio quilo de quiabo e comprei cinco machixe só tá bom é o suficiente então pessoal se você gosta das receitas aqui você gosta do conteúdo do nosso canal já se inscreve aí peço que todo mundo se inscreva para ajudar o canal a crescer deixe seu like que é muito importante clica no joinha aí beleza compartilhe o vídeo e assine e clica no sininho de notificações aí para não perder nenhuma receita então pessoal sem mais delongas vamos a nossa receita aqui da nossa quiabada eu já lavei certo agora a gente vai cortar eu vou cortar aqui essa cabecinha eu vou cortar a pontinha certo e aí a gente vai cortar assim bem pequeno eu vou cortar aqui e volto para mostrar vocês pessoal corte do quiabo vai ser esse assim certo vai ser assim então eu vou cortar todo o quiabo aqui quando for cortar machixe eu volto para vocês fechou então vamos nessa olha aí pessoal já cortei o quiabo todo agora eu vou cortar o machixe eu tirei um pouquinho dos pelinhos eu tenho que ficou ainda mas não tem problema e aí vamos cortar ele aqui tá certo olha aí pessoal nosso machixe está cortado agora a gente vai para a panela eu vou esperar só me achar que o que tá ali ó me achar que tá escaldando vou esperar terminar de escaldar para a gente cortar ela e aí vamos dar início a nossa receita beleza então vai acompanhando aí assiste até o final não se esquece de deixar o joinha para ajudar nosso canal e compartilhe o vídeo aí que essa essa quiabada vai ficar top fechou valeu valiu o pranto pessoal já voltei com tudo pronto aqui ó vou mostrar para vocês olha é para bagunça não tá gente e aqui tá a nossa nossa quiabo né como machixe ó aí a gente tem alho tem tempero seco e tem o colorau, colorau, tempero baiano, um pouquinho de sal, cominho e pimento do reino. Aqui a gente tem nossa charque, meio quilo de charque cortadinho, tem uma cebola, pimentão, tomate, um pouquinho de azeite de dendê eu vou usar e vou usar também leite de coco, beleza? Então gente, vamos voltar aqui para a nossa panela e vamos dar início. Nossa panela já está quente, eu vou pegar aqui um pouquinho de azeite, para a gente dourar nosso alho e refogar nossas verduras, legumas e tudo mais. Então eu vou entrar aqui com o nosso alho, fogo bem baixinho, vamos dar uma dourada. Dourou um pouquinho, eu vou colocar aqui uma cebola roxa pequena. Vamos dar uma refogada aqui. E agora pessoal, eu vou colocar nosso charque, para a gente fritar ele um pouquinho, tá certo? Eu não vou colocar mais gordura, no caso do azeite, porque a gente vai deixar sair a própria gordura do charque, tá bom? E vamos fritar ele um pouco aqui e quando estiver fritinho, aí eu volto com vocês, tá bom? Então vamos deixar ele um pouco aqui, para ele fritar. Pessoal, eu botei o charque, eu pensei que estava gravando, mas não estava. Coloquei o charque, agora a gente vai deixar ele fritar um pouquinho na sua própria gordura, tá bom? Não vou colocar mais azeite. E aí eu volto assim que ele estiver mais fritinho, tá bom? Então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Não esquece pessoal, volto já. Pronto pessoal, fritei um pouquinho, dei aquela refogada, né? Agora eu vou entrar aqui, ó, com o nosso pimentão. Vou colocar, e vou colocar também o nosso tomate, um tomate só, tá bom? Vou colocar aqui. E coloquei um pimentão e um tomate. Um tomate médio e um pimentão pequeno, tá certo? Aqui eu já vou entrar, ó. Com o nosso machixe e o nosso quiabo, pra pegar o sabor junto, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos deixar aqui de lado. E vamos misturar tudo isso aqui. Vamos misturar bem, ó. Misturar bem aqui, pessoal. Agora eu já vou entrar aqui, ó, com o nosso tempero, tá bom? Eu vou dar uma misturada. Pronto pessoal, desculpa aí que os cachorros começaram a latir. E aí vamos colocar aqui. Vai colocar o nosso tempero. Pronto pessoal, eu vou ter aqui, os meus cachorros estão tudo doidos. Minha esposa tá trabalhando no estúdio dela. Aí os cachorros ficam latindo quando chega cliente. Pronto pessoal, eu não vou colocar tudo, ó. Vou colocar só um pouquinho. E aí a gente vai corrigindo no decorrer do cozimento, tá ok? Aí aqui agora a gente vai misturar, ó. Olha como tá ficando bonita. Isso aqui vai ficar um delícia, pessoal. Eu já coloquei um pouquinho de água pra esquentar, que a gente vai colocar aqui um pouquinho. E aí vamos deixar refogar um pouco aqui agora. Pronto pessoal, a gente refogou um pouquinho, ó. Pronto pessoal, agora eu vou colocar um pouquinho de água quente, ó. Mais ou menos uns 300 ml, tá bom gente? Não vou botar muito. Assim. Desse jeito. E aqui eu já vou colocar o nosso leite de coco, certo? Pode ser o leite de coco ali da sua preferência. A gente vai colocar aqui. Pronto pessoal, vou colocar aqui, ó. Vou colocar mais ou menos uns 150, 200 ml. E agora vamos misturar. Agora pessoal, vou colocar mais ou menos uma colher de sopa ou duas, tá bom? Vai depender aí da quantidade que você goste. Eu vou colocar pouco. E aí vamos misturar aqui. E aí vamos deixar cozinhar. Pensei que o gastinho acabado, mas não acabou não. Então vamos fazer assim. Pronto. Aqui agora pessoal, a gente vai só corrigindo o sal. E a gente vai tampar e deixar cozinhar aqui, tá certo? Vamos aguardar cozinhar pra ficar bem molinho o quiabo, o machixe. E a gente desliga e vem experimentar essa delícia. Valeu pessoal, volto já com vocês. Assim que estiver pronto. Olha só pessoal, tá pronto. Vamos dar uma mexida aqui pra gente ver como é que tá, ó. Olha aí que beleza, galera. É isso aí pessoal. Essa foi a nossa aqui, a bala com o machixe aí. Um quiachixe. Tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero todos vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem bem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like aí pra ajudar o nosso canal a crescer. Agora vamos almoçar. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E um beijo, até a próxima. Valeu galera. E aí Tchau.